Nós mostramos a bronca lá no Parque Oeste Industrial, agora a Larissa Dourado está no Nova Esperança e vai mostrar pra gente qual que é a reclamação por aí, hein Larissa? É uma reclamação de mais de 24 horas sem energia aqui em um supermercado, viu, do Nova Esperança. Tô aqui com o Sidemar aqui, Guimarães Júnior, que é um dos responsáveis por esse mercado que existe há quatro anos aqui nesse ponto do Jardim Nova Esperança. E por incrível que pareça, Manuela, acaba de chegar uma equipe da Equatorial aqui, tá? Mas aí a gente vai mostrar como é que tá a situação aqui, porque do outro lado tem um técnico particular que já é o segundo, já que o Júnior contrata, pra tentar resolver o problema. E eu vou passar a falar pro Júnior agora, pra primeiro ele explicar como é que foi a situação, como é que começou o problema pra vocês aqui ontem. Júnior, bom dia. Bom dia. A gente chegou seis horas da manhã aqui no supermercado e já tava sem energia. Meia fase. Aí a gente ligou as lâmpadas e aí começou a queimar, a estourar tudo. Estourou as lâmpadas, estourou tudo. A gente desligou e aí a gente chamou um técnico particular. Aí ele constatou que o problema era um fio que estava rompido da Equatorial aqui no porte, né? Aí a gente começou a ligar pra eles desde as 10 horas da manhã de ontem e até agora não chegaram aqui. Aliás, chegaram agora, né? Eles vieram no supermercado. Mas ontem uma equipe teve aqui. Teve. Ontem uma equipe teve aqui. Chegou só... É só... Deu uma olhada no quadro de energia. Deu uma olhada no quadro de energia e... E aí eles foram embora por quê? O que eles disseram pra vocês? Eles disseram que tinha uma emergência mais prioritária que a nossa. E aí eles vieram, olharam e foram embora. Só que não... A gente pediu pra eles não irem embora. A gente pediu, ele só olhou pra gente e foi embora. Vamos entrar aqui no supermercado aqui junto com o Júnior. Júnior, mostra pra gente aqui. Tá? A gente tá vendo que o pessoal da Equatorial chegou. Também tem um técnico particular que já é o segundo que o Júnior contrata. Mas, ó, ele comprou, inclusive, Manoela, essa lanterna aqui, ó. Por quê? Cancelou as entregas, mobilizou todos os funcionários pra ajudar os consumidores que vêm até aqui comprar. Porque agora eles estão tendo que ir em corredor em corredor com os clientes pra poder com a lanterninha. Vamos lá, Júnior. Vamos supor que o seu cliente... Quero comprar aqui um desinfetante, por exemplo, alguma coisa. Como é que você tá fazendo? Você tá iluminando aqui pro povo. E mostra pro cliente pra conseguir pegar, né? Então, e tá tudo desligado, referente, bebidas, frios, sorvete, como é que você tá fazendo? A gente puxou uma extensão, que tá até aqui no chão, do lote do vizinho. Aí, com essa extensão, a gente puxou uma energia aqui pro supermercado pra tentar não perder as mercadorias, né? Que é o sorvete, os frangos, congelado, essas coisas. Mas, mesmo assim, até a gente conseguir isso, perdeu bastante coisa ali, que tá ali nos freezers, né? Fora a queda de vendas. Não, fora que a venda caiu drasticamente. Como é que os clientes vêm fazer compras sem energia, né? Vamos voltar lá pra fora, pra gente continuar essa conversa. Mas essa situação, viu, Manuela? Foram mais de 15 ligações pra Equatorial, tá? Mais de 24 horas sem energia. Desde ontem, quando eles chegaram, já não tinha essa energia. Começaram aí, quando ele ligou, tentou ligar aqui, ele tava até falando pra gente, foram nove lâmpadas que estouraram. Isso, nove lâmpadas queimadas. O clima azador não tá funcionando, tá um calor muito grande aqui em Goiânia. E a gente tá aí, sofrendo aí, sem auxílio, né? Porque a gente já ligou, não foi só uma vez, não. A gente ligou umas 15 vezes. Eles sempre falam que estão chegando, que estão chegando e nunca chega. Aí, igual eu falei pra vocês, por incrível que pareça, quando a Gisele avisou pra gente que a gente ia entrar, Manuela, apareceu um técnico aqui da Equatorial. Vou até pedir pro Sérgio me acompanhar aqui pra ver se eles estão aqui mesmo, se já foram embora de novo, né? Porque a gente tá acompanhando aqui, ó. Ó, já não tem mais ninguém. Cadê o técnico que apareceu aqui? Porque a gente não viu nenhum carro ali em cima, ó. O pessoal tá ali em cima. Lá em cima, um técnico, apenas um carro e um técnico da Equatorial. Aliás, são dois técnicos da Equatorial, pelo jeito que a gente tá vendo. Aquele rapaz de azul é o técnico contratado pelo Júnior, né? Aí a gente não sabe se eles vão embora, o que eles vão fazer agora. Mas essa é a situação do Júnior aqui, ó. Dono desse supermercado aqui na região do Nova Esperança. Qual que é essa avenida aqui? É a Avenida Comercial com a CM14. Pois é. Então, já foi passado pela nossa produção Unidade Consumidora o pedido também de resposta pra saber se o problema vai ser resolvido ou não. Ô, técnico, vou até falar com o técnico. Vem cá. O que eles falaram pra você? Eles estão indo embora? Eles falaram o que pra você? Eles falaram que iam esperar vocês ir embora pra eles vêm cá tirar as fotos aqui. Ah, tá certo. Então, agora o problema é a gente, viu, Manoel? A gente tem que ir embora pra poder resolver o problema do Júnior aqui nesse supermercado. Mas a resposta é quando é que a energia vai voltar aqui nesse supermercado? E outra coisa, você já teve problema também, você estava me contando com um freezer de carnes, né? De frango que acabou estragando, né? A questão do climatizador, né? Isso, já houve outras quedas, né? Sempre dá uma queda e fica um minutinho, dois minutos e volta. Aí um freezer, uma ilha parou de funcionar, eu tive que contratar um técnico pra vir, trocar o medidor de temperatura, porque parou de funcionar, e mais a mão de obra dele, né? E foi paga. Pois é, tá vendo, né, Manoela? Aqui tá sem vender direito, com vários produtos que podem estragar, inclusive bebidas que precisam ficar ligadas. A gente tava até brincando aqui antes de entrar no ao vivo, porque chegou um rapaz aqui e falou assim pro Júnior, ó, vou comprar uma cervejinha aqui, né? Já tava no clima do fim de semana. Aí o Júnior até falou, ó, meu amigo, a cerveja tá quente. E aí o cliente foi sem comprar a cerveja, porque não tinha como beber a cerveja quente, né? Então, assim, isso é só um dos problemas que ele tá enfrentando aqui, com essa falta de energia, com todo esse problema. E aí a resposta que você quer saber é quando vai voltar, né, Júnior? É, quando vai voltar a minha energia, porque a gente paga certinho, a gente quer só o nosso direito. Eu tô tentando desde ontem, sem chamar reportagem, sem fazer nada, mas não teve jeito. Porque a gente precisa resolver o problema do mercado, porque a gente precisa vender. A gente tem 12 funcionários pra pagar. Se a gente não vender, como é que a gente vai fazer? Com toda certeza. Vamos ver, Manuela, se depois que a gente sair daqui, né, já que o problema agora somos nós aqui, que eles querem tirar as fotos, fazer o serviço deles, vai ser resolvido ou não. A gente vai contar daqui a pouco o desfecho no decorrer do jornalismo aí, na manhã do Jornalismo da Record. Vamos continuar acompanhando, vamos ficar em cima. E não só do problema deste comerciante, tá? Mas de toda a cidade, onde estiver caindo energia, a gente vai continuar cobrando, porque não dá pra ficar assim, viu, gente? Como ele disse, ele tá no prejuízo, tá perdendo venda, tá perdendo produto que vai ter que jogar fora. Não é só aquela venda que ele perde agora e que depois ele pode tentar fazer. É aquele produto que vai ter que ser descartado, porque não vai ter mais como ser consumido, ser adquirido por outra pessoa. Então isso é um prejuízo. Alguém vai pagar esse prejuízo pra ele? E aí Alguém vai pagar esse prejuízo pra ele?